O Benfica conquistou até agora 5 supertaças. A última foi alcançada no ano passado frente ao Rio Ave, mas só ficou garantida nos penaltis. A supertaça é um troféu que não rima com o Benfica. Até hoje, na história da competição e dos encarnados, foram mais as finais que o Benfica perdeu do que aquelas que ganhou. No rastro do primeiro triunfo do Clube da Luz, temos de recuar até 1980 e foi frente ao Sporting. Na altura, ainda a final da supertaça se jogava a duas mãos. O segundo troféu surgiu 5 anos depois, em 1985, frente ao Futebol Clube do Porto e já foi a cor deste triunfo benfiquista contra os Dragões. Deu jogos para escolher o vencedor da supertaça. O primeiro jogo na Luz, o Benfica ganhou por 1 a 0. Depois, empate no Estádio das Antas e Manuel Bente, Veloso, Diamantino e Nené, levavam para a Luz a segunda supertaça na história do Clube da Águia. O terceiro triunfo surgiu no final dos anos 80 e foi um assunto entre equipas da capital, Benfica e Boalenses na final. Duas vitórias encarnadas, uma final que até teve a cabeça de vata. Os encarnados levavam para casa a terceira supertaça, Cândido de Oliveira. Depois, foi uma longa travessia no deserto de triunfos encarnados. Foi preciso esperar quase duas décadas. Um salto no tempo de 1989 até 2005. Nessa altura, já a final era apenas num jogo. E foi no Estádio do Algarve e frente ao Vitória de Setúbal. Para ler o gol do Nuno Gomes, o Benfica ganhou por 1 a 0 e Coman conseguiu um troféu como treinador do Benfica, a supertaça de 2005, depois de terá para a Tónia e ter levado os encarnados ao título na época anterior. E o final desta história é bem decente. No ano passado, o Benfica conquistava a quinta supertaça na história do Clube. Em Apeiro, Jorge Jesus conseguiu levar para casa um troféu que nunca tinha ganho ao serviço do Benfica. Pela frente, o Rio Ave, mas a verdade é que só nos planaltos dos encarnados conseguiram chegar ao triunfo.